Eu acordo e não te vejo do meu lado Eu caminho pela casa e não te acho Eu queria ter você aqui comigo, que solidão Eu olho na janela, chuva que cai Esse frio que vem chegando e não tem você não mais Eu corro, largo tudo pra te achar Ok pra te dizer É teu, meu coração É teu, meu amor Não consigo entender Me deixe estar com você Tô aqui pra te dizer Eu acordo e não te vejo do meu lado Eu caminho pela casa e não te acho Eu queria ter você aqui comigo, que solidão Eu olho na janela, chuva que cai Esse frio que vem chegando e não tem você não mais Eu corro, largo tudo pra te achar Tô aqui pra te dizer É teu, meu coração É teu, meu amor Não consigo entender Me deixe estar com você Tô aqui pra te dizer É teu, meu coração É teu, meu amor Eu olho na janela Eu olho na janela, chuva que é meu amor Não consigo entender Me deixe estar com você Tô aqui pra te dizer 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 Obrigado.